Essa feira é extremamente importante para a gente. É a única feira que a gente participa efetivamente aqui no Brasil. A gente não participa de mais nenhuma outra feira. Vim atrás realmente de novidades, de tendências de mercado. Encontrei isso bastante nas palestras e nos estandes também. Visitei sim a área da Innovation Zone. Foi uma das primeiras regiões que eu fui. Achei interessante, principalmente alguns ativos bem inovadores. Na verdade, eu vim para estreitar um pouco mais os relacionamentos. Poder ver os lançamentos, todas as inovações. Conhecer um pouquinho mais o que os nossos fornecedores estão trazendo. Obrigado. 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 Obrigado.